Aumentando o seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como testar uma bobina de 5 pinos ou 5 terminais. Essa bobina pertence a GM, aos veículos como AGM, Onyx, Montana e assim sucessivamente. Perfeito! Então nós observamos que com essa bobina de 5 pinos, nós não conseguimos medir a resistência do enrolamento primário, porque ela possui aqui uma unidade de comando, a unidade de comando está aqui na própria bobina. E nós temos aqui o enrolamento secundário da bobina, onde possuímos os piscões gêmeas. 2 e 3, 1 e 4. Então vamos lá! Pegamos o nosso multinho, colocamos na escala de 20K, ou seja, 20.000 Ohms e apertamos Power. A resistência do enrolamento secundário está compreendida de 4.000 a 6.000 Ohms. Então miremos e medimos aqui 2 e 3 e eu tivemos 5.200 Ohms. 1 e 4.000 Ohms. 1 e 4.000 Ohms. Ou tivemos então o mesmo valor. Então chegamos à conclusão que o enrolamento secundário da bobina está ok. Agora vamos medir a resistência da unidade de comando. 1 e 2 se refere a positivo e negativo, a alimentação da bobina. E o valor da resistência está compreendido de 4.000 a 5.000 Ohms. Então vamos medir 1 e 2. Obtivemos 4.500, então está ok. 3, 4, 5 se refere ao negativo, que seria então 3. 4 e 5 ao sinal, que se refere às piscões gêmeas. Então 2, 3, 1 e 4. E a resistência está compreendida de 8.000 a 10.000 Ohms. Então vamos colocar aqui no negativo. 3 e 4. 9.111 Ohms. 3 e 5. Ou tivemos o mesmo valor. Então chegamos à conclusão que a bobina está ok. Porém, essa bobina possui um coeficiente chamado PTC. Coeficiente Positivo de Temperatura. Então poderá ocorrer na bobina esquentar e o carro começar a falhar. Na dúvida, é só pegar um pano gelado, molhado com água e espiar a bobina. Um jeito prático de fazer é colocar uma franelinha no porta-luva. Quando o carro começar a falhar, a gente pega essa franelinha, molha na água do limpador de para-brisa e espia a bobina. Se der a partida e o carro funcionar nos conformes, tiramos aquela nossa dúvida. Realmente é a bobina, ela deve ser substituída. Qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal, compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Acione o sininho das notificações e obrigado. Não, 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 não.